Seu peco escuro esplode a violência Eu tava preparado, descobri mil maneiras de dizer o seu nome Com amor, ódio, urgência, como se não fosse nada Seu peco escuro esplode a violência Eu tava acordado, ruínas, igrejas, seitas sem nome Paixão, insônia, doença, liberdade vigiada Seu peco escuro esplode a violência No meio da madrugada Com amor, ódio, urgência, como se não fosse nada Mas nada perturba o meu sono pesado Nada levanta aquele corpo jogado Nada atrapalha aquele bar ali na esquina Aquela fila de cinema Nada mais me deixa chocado Nada Nada atrapalha aquele bar ali na esquina Eu tava preparado, descobri mil maneiras de dizer o seu nome Com amor, ódio, urgência, como se não fosse nada Manteiga escuro esplode a violência Eu tava acordado, ruínas, igrejas, seitas sem nome Paixão, insônia, doença, liberdade vigiada O peco escuro esplode a violência No meio da madrugada Com amor, ódio, urgência, como se não fosse nada Mas nada perturba o meu sono pesado Nada levanta aquele corpo jogado Nada atrapalha aquele bar ali na esquina Aquela fila de cinema Nada mais me deixa chocado Nada Nada mais me deixa chocado Nada mais me deixa chocado